Mais de 125 bilhões de reais. O presidente Jair Bolsonaro sancionou o repasse de recursos a estados e municípios para ajudar no enfrentamento à pandemia. Vamos saber os detalhes então com a repórter Luciana Colares de Holanda. Oi Lu, bom dia. Oi Renata, bom dia pra você, bom dia pra você que acompanha a TV Brasil. Bom, vamos detalhar como esses recursos vão ser usados. Do total, 60 bilhões de reais vão ser repassados do governo federal para os estados e municípios para que enfrentem os efeitos econômicos do novo coronavírus. Já que prefeitos e governadores perderam a arrecadação com as medidas de isolamento social que começaram lá em março. O restante é formado por prorrogação de dívidas dos estados e municípios com a União até o fim do decreto de calamidade pública que é em 31 de dezembro deste ano. E a sanção do presidente Jair Bolsonaro, que foi publicada hoje no Diário Oficial da União, traz quatro vetos. Vamos lá. O que permitia reajuste para algumas categorias de servidores públicos federais, municipais e estaduais. O que, na prática, mantém os salários congelados até o fim do ano que vem. Aquele que abria a possibilidade aos estados de interromper o pagamento de empréstimos com organismos internacionais, como o Banco Mundial, por exemplo, com o aval do governo federal. O que possibilitava o adiamento para, além de 31 de dezembro deste ano, o pagamento de dívida de municípios com a Previdência Social. E, por fim, o trecho que suspendia os concursos públicos já homologados até o fim deste ano. Então, com o veto, os prazos dos concursos já homologados continuam valendo. Renata. Obrigada, Luciana, pelas suas informações. Só isso. Foi.